Socorro na Grã-Grena! Você tem 90 segundos pra Scratch. Vamos aí. Faça um barulho aí pra esse DJ aqui, gente. Vamos fazer barulho. Isso é Socorro na Grã-Grena, hoje em 18 quarta iluminatória, certo? Vamos aí. 90 segundos para o Scratch DJ Fabinho de Adema. Cuidado com a merda. Tem aparência de merda. Cheiro de merda. Formato de merda. Olha só. E merda. Olha só. 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 Chupa essa manga aí, otário! Oh! É. Ó. É um minuto e meio, certo? Ele vai chupar a manga, mas... Não valeu. Noventa segundos de bratida, que eu falar de Jame, M-S-Jame. Não cara, falando bem sério, que tipo de nome é esse? Ainda tá pra desistir, cê tá correndo riso, o que tu faz não é desenho, tá mas é pra rapir. Esse é o remix, vamos! Ainda tá pra desistir, cê tá correndo riso, tá correndo riso, tá correndo riso, tá correndo riso, tá correndo riso. Eu não vou te desenhar agora, minha vitória nunca mais vai conseguir. E apagar da sua memória, 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 memória. Quem curtiu o Fabinho, toca disco com o Fabinho de Adema, faz barulho aí, por favor. Crassiabã, hein? Tá legal aí, vai. E aí, Eric, chama esse lado aí. Quem gostou da apresentação do DJ M-S-J de Campinas, faz barulho. O que foi mais estéril, hein? Não, o que foi... Do meu lado aqui, bateu mais pesado lá de cá. O LR foi mais preciso. Empatou, então? O público empata, vai. Não é assim, foi mais... Tá dando muito empate, de novo, de novo, faz de novo. Eu acho que foi ele aqui, foi mais barulho. Eu escutei mais aqui também, cara. Tô. Do meu lado... Não, beleza, vai. Quem curtiu mais o Fabinho, faz barulho, por favor. Ó, teve um grito aqui mais grave, mas... Quem curtiu DJ M-S-J, faz barulho. Aplausos Faltou um grito daqui, ó. Não, daqui... Cara, ele é um professor que vai gritar por mim. É que o grito tudo fez a diferença. Ele veio aí. Não, de boa, tá empatado. Vai. Um, três, dois, um. Um, três, dois, um. Vai. Três. Quem vai pra final hoje... Cadê o Gilmar? Já tá aí? Já tá aí. Tá ali até aí. Como que é aí? Tá uma comunada ali com os meninos. Pô, ninguém conhece essa palavra, uma comunada? Quem conhece? Pô, só eu, velho? O Eric Rico, eu falo aí. Que que é uma comunada, velho? Tava junto com os meninos. Conchado, né? Vai. O três, dois, um. Valero um. Depois vai falar aqui. Escrificado, vai. O três. Dois. Um. Dois a um. Dois. Dois a um. Quem ganhou? Passa pra... Fabinho passa pra próxima agora, pra final. Fabinho passa... Fabinho passa... Fabinho pega o Gil no bolso do título. Sobura! Dois a um. Dois a um. Um. Dois a um. Dois. Dois. Dois a um. Dois. Obrigado.